Olá pessoal, bem-vindos aos outros blogs para mais um vídeo, eu sou o Carlos Peixoto e já trabalhas há vários anos aqui na Suíça e já trocastes algumas vezes de trabalho, lembra-te que tens os teus fundos divididos em várias caixas, repartidos por várias caixas e eu vou-te explicar no vídeo de hoje o que é que tu tens que fazer para colocar tudo na mesma caixa para saberes quanto tens e onde está esse dinheiro, acompanhem-me no vídeo Pois é pessoal, trabalhas há vários anos aqui na Suíça, já trocastes várias vezes de trabalho e basicamente não sabes ao certo quanto dinheiro tens no teu segundo pilar nos fundos, porquê? Porque por vezes nós trocámos de trabalho, trocámos de profissão e aqui na Suíça em cada profissão ou em cada trabalho que tu tenhas é feito o desconto para o segundo pilar E o que é que acontece aqui nesta situação? Por vezes, ou em maior parte das situações, as pessoas ou as empresas não têm a mesma caixa e não descontam para a mesma caixa. E o que é que acontece? Basicamente tu trabalhastes nesta empresa e ela descontou para uma caixa alterastes a empresa, mudaste de trabalho, foste para outra empresa e essa outra empresa para onde tu vais, basicamente tem outra caixa O que é que acontece no meio desta situação toda? Tu ao trocas de trabalho, esse dinheiro da tua pensão casa, do teu segundo pilar vai ficar repartido em várias caixas. Basicamente o que tu descontastes naquela entidade patronal vai ficar naquela caixa O que tu descontaste na outra entidade patronal vai ficar na outra caixa e basicamente por vezes é uma confusão que tu não fazes a mínima ideia de quanto tens e de onde está esse dinheiro. E eu no vídeo de hoje vou-te trazer aqui uma informação que basicamente muitas pessoas já o sabem mas outras ficam na dúvida como eu posso fazer, o que é que eu tenho que fazer para saber quanto tenho e juntar tudo na mesma caixa Assim tu sabes verdadeiramente o que tu tens e onde está, em que caixa está. E também para não perderem o rastro deste canal Subscrevam o canal, deixem-lhe um grande gosto e compartilhem estes vídeos para chegarmos a mais pessoas e dar este tipo de dicas e informações Bora lá pessoal! E para isso tu podes basicamente dirigir-te a um escritório que te vai tratar de todo esse processo Por isso eu não me quero aprofundar aqui basicamente em questões técnicas porque por vezes as leis aqui na Suíça estão sempre a ser alteradas e basicamente eu vou vos explicar o que é que eu fiz verdadeiramente para conseguir juntar todo o meu dinheiro do segundo pilar da Pension Casa em uma só caixa. Relativamente fácil fazeres essa junção Isto tem que ser feito um pedido de informações ao escritório central do segundo pilar, chama-se assim Eu vou deixar os links aqui por baixo de formulários e basicamente da morada deste escritório central onde vocês têm que enviar este mesmo pedido de informações, este formulário com todos os documentos que são necessários e vocês têm que preencher esse formulário e enviar para BERN para a morada que vai estar nos links aqui em baixo que eu vou vos deixar E basicamente isto é um pedido de informação a BERN junto do vosso número, da vossa pessoa e onde ela está depositada basicamente se vocês não se recordarem, vamos assim dizer, ou não tiverem papéis, ela pode estar repartida por várias empresas várias caixas e esse dinheiro está repartido por todos esses bancos ou caixas e basicamente vocês por vezes até lhe podem perder o rastro e este formulário vai basicamente pedir a informação a BERN, ao escritório central do segundo pilar de onde está esse dinheiro, em que caixas está esse dinheiro e vai-vos dar essa informação basicamente depois de receberem esse formulário vai vir a informação toda onde está esse dinheiro a nível de quantias não vem especificado quanto tu tens em cada caixa mas vem especificado que naquela caixa existe descontos para o segundo pilar e basicamente tu ao recebes essa informação podes depois, à posterior melhor, com mais alguns documentos e mais um formulário, fazer o pedido a essa caixa de todo o dinheiro que tu tens nessa caixa e reagrupá-lo numa caixa única basicamente na caixa onde tu estás a descontar naquele momento e naquela entidade patronal por vezes as entidades patronais das empresas têm a caixa e tu ao conseguires ou teres esse formulário basicamente se entregares à empresa, a empresa vai agrupar todo esse dinheiro que tu tens muito ou pouco, mas vai reagrupá-lo todo na mesma caixa e tu basicamente vais saber de verdade de quanto tens na tua pensão casa, nos teus fundos, segundo pilar, como lhe queiras chamar naquela caixa e não andar tudo diluído ou por várias caixas que por vezes ao longo dos anos tu vais perdendo o rastro e não te recordas de em que caixa deixastes e assim fica numa só caixa e basicamente quando tu mudares novamente de trabalho é só pedires àquela caixa que te coloque novamente o dinheiro em outra caixa na caixa da tua nova entidade patronal basicamente é um processo que é um bocadinho demorado mas é relativamente simples e deves fazê-lo porque assim tens perfeita consciência de onde está o teu dinheiro e quanto dinheiro tens por isso eu vou deixar todos os links na descrição dos formulários que tens que fazer mas isto não invalida de tu também teres o teu escritório que te trata de várias situações e sabe perfeitamente como o fazer a minha ideia aqui é dar a dica que o podes fazer e que o deves fazer eu fiz e acho que todas as pessoas devem o fazer se vamos dizer que como algumas pessoas rende mais, rende menos é evidente que quando o dinheiro está todo junto o pouco que possa render pode parecer mais e possivelmente é a ideia aqui é teres a certeza de quanto tens e onde está para não lhe perderes o rastro pessoal espero que tenham gostado da dica desta informação e para mais informações detalhadas de qualquer tipo de situação por vezes eu digo que é melhor consultarem escritórios que o façam com todo rigor eu aqui quero vos trazer algumas informações de que é possível fazê-lo mas não ir ao fundo da questão por vezes porque eu basicamente não tenho informação para esse tipo de situação por isso a minha ideia aqui é informar-te e dar-te dicas de que deves fazer certas situações e que tens direito a elas pessoal espero que tenham gostado do vídeo tchau até um próximo vídeo e nunca se esqueçam fiquem bem